A nossa sociedade ainda é muito kerosiana. Eu acho que, infelizmente, o kerosianismo tornou-se uma maneira de ser. E que os lacassos não são hoje apenas só os conselheiros ou aqueles que têm esse tipo de funções ou realmente de papéis. Eu creio que toda a gente se está candidatando para representar esses papéis à sua maneira. É uma sociedade em permanente representação, salvo que a representação agora é geral. Damos-lhe a todos uns aos outros. Toda a gente quer estar no palco, pelo menos os famosos destes segundos, para assegurar uma espécie de glória. A mim, o que hoje me lembra mais o S é a televisão. Ele tinha de ter em conta, efetivamente, a televisão. Até porque, como ela tornou-se abraceladora em todos os sítios, mas eu conheço poucos países onde a televisão seja quase a totalidade do espaço público. A verdade é que até hoje ninguém substituiu a essa cultura. Tinha esse dom de ver, de sentir, de estar atento aos pormenores. Essa leitura de que o real, o real, o mais colisino, aquele que nos cerca, etc., é tão interessante, é o mais interessante que todas as espécies de sonhos ou de imaginações que nós podemos tecer sobre ele. Bom, e isso é uma revolução. E isso é uma revolução. Bom, e isso é uma revolução. Os Maias, Afonso da Maia vê pela primeira vez o neto, Carlos da Maia. Afonso sentou-se lentamente na sua poltrona e acomodou o neto ao colo. Os olhos enchiam-se-lhe de uma bela luz de ternura. Parecia esquecer a agonia do filho, a vergonha doméstica. Agora só havia ali aquela facezinha tenra que se lhe babava nos braços. Ficou a olhá-lo muito tempo, como procurando nele os sinais da sua raça. Depois, tomou-lhe na sua as duas mãozinhas vermelhas que não largavam o guiso, e muito grave, como se a criança percebesse, disse-lhe. Olha bem para mim. Eu sou o avô. É necessário amar o avô. E aquela forte voz, o pequeno com efeito abriu os seus lindos olhos para ele, sérios, de repente, muito fixos, sem medo das barbas grisalhas, depois rompeu a pular-lhe nos braços, desprendeu a mãozinha e martelou-lhe furiosamente a cabeça com o guiso. Toda a face do velho sorria àquela viçosa alegria. Aputou-o ao seu largo peito muito tempo, pôs-lhe na face um beijo longo, consolado, encrenhecido, o seu primeiro beijo de avô. Depois, com todo o cuidado, foi colocá-lo nos braços da ama. Longos anos guardaram estas paragens, mas o segredo do nascimento de José Maria S. de Queiroz. Por muito tempo, certa foi apenas a data da ocorrência, 25 de novembro de 1845. Tudo o resto eram contradições, insinuações vagas, um mistério que o próprio escritor se encarregou de perpetuar com esta frase definitiva sobre o assunto. Eu não tenho história. Sou como a República do Val de Andorra. E ponto final, porque o assunto não era de certo agradável. José Maria S. de Queiroz nasceu bem perto desta praia da Póvoa de Varzim, numa casa mesmo no centro da cidade. Era aqui que viviam, então, uns parentes da mãe de S. Tudo se passou no maior dos sigilos. Depois do nascimento, José Maria foi entregue a uma ama e levado para a vila de Conte. Tanto secretismo tem uma explicação. A mãe de S., Carolina Augusta Pereira de S., de 19 anos, oriunda de uma família aristocrática de Viena do Castelo, era solteira. Ficou grávida de José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz, um juiz de direito, e não se sabe bem porquê, não quis casar. Ela tinha um fatio, parece-me que muito difícil. E não ficou nada agradada com aquela aventura que teve com o juiz Queiroz. É razão para perguntarmos, então, porquê que a teve. Mas, enfim, seja como for, não ficou agradada com isso, aquilo comprometeu-a, e veio ter o seu filho clandestinamente à pólvora em casa de um parente que vivia na Praça do Almada. Pronto. E depois, parece-me que fez muita resistência até a casar com o juiz Queiroz. Carolina Augusta e o juiz Queiroz casaram quatro anos depois, mas José Maria foi sempre criado longe dos pais. Cinco dias depois do nascimento, essa foi batizada na igreja matriz de Vila do Conte. O assento de batismo registrou para sempre a razão que levou essa a esconder a sua origem. Ele é dado como filho natural de José de Almeida de Teixeira de Queiroz e de mãe incógnita. A casa dos avós, em verde milho perto de Aveiro, foi para essa a primeira casa de família. E nem toda a cruel ironia do escritor chegaria para descrever o estado de degradação a que o imóvel chegou. O interior imundo já serviu de moagem, de carpintaria, de armazém de vinhos e de gás e o jardim não passa hoje de um monte de silvas. Essa viveu aqui até aos dez anos com os avós paternos. Sobre a relação com o avô, o conselheiro Queiroz, essa também não deixou nada escrito. Mas fica à suspeita de que o velho e aristocrático Afonso da Maia, o carinhoso avô de Carlos do Céu por romances maias, é o retrato idealizado deste avô de carne e osso. Radas vezes falou essa da infância, mas muitas das personagens por ele criadas sofrem o seu destino, são entregues pelos pais biológicos a algum ente próximo que se encarrega da sua educação. Amaro Vieira no crime do padre Amaro, Basílio de Brito no primo Basílio, Teodorico na Relíquia, Jacinto na cidade e as serras, Carlos da Maia nos maias, são apenas alguns exemplos. Há uma relação estreitíssima entre essa infância e a infeliz do Eça, que de resto devemos dizer que embora tornando-o infeliz lhe enriqueceu enormemente o psiquismo, digamos assim, mas isso tem uma influência absolutamente direta em toda a história que ele vai fazer na ficção, não é? Sobre as crianças abandonadas, sobre o amor não realizado, não é verdade? Sobre as dificuldades da realização do amor, enfim, tudo isto tem sido enormemente e aprofundadamente analisado, não é verdade? A partir exatamente dessa infância infeliz. Quando o Eça nasceu, Portugal vivia em conflito há quase duas décadas. Primeiro foram os confrontos entre absolutistas, liderados por D. Miguel e liberais apoiantes de D. Pedro. A imposição da Carta Constitucional, depois do desembarque de D. Pedro no Mindelo e a entrega do poder a D. Maria, trouxe promessas de paz e prosperidade, mas logo recomeçaram as lutas pelo poder entre forças constitucionais. Os seus representantes no Parlamento eram acusados de satisfazer os interesses dos partidos e clientelas em vez do bem público. Velhos liberais, como Herculano e Garrete, animados em 1820 de grandes ideais, não escondiam o desencanto. Em 1846 rebenta no norte a Revolta da Maria da Fonte. Seguem-se as guerras da Paculeia. Portugal só viria a ter paz a partir de 1851, quando o Duque de Saldanha liderou mais uma revolta no Porto. Chamou-lhe Regeneração. Constroem-se caminhos de ferro, pontes e estradas. A indústria e a agricultura modernizam-se. As cidades crescem. Lisboa, com o seu muito burguês passeio público, é o centro deste Portugal que se desenvolve segundo o modelo europeu. Mas a modernidade é apenas parcial. Os liberais, por um lado, são democratas, que é a soberania da nação, são, eu diria, não católicos ou muito distanciados da Igreja Católica, mas, por outro lado, durante esse período de conflito que eles atravessaram na década de 30 e 40, chegaram à conclusão de que era preciso respeitar que era a monarquia, que era a Igreja Católica para governar o país pacificamente. Portanto, o que marca a regeneração e esta época em que essa de Queiroz está a desenvolver é precisamente esta adaptação de uma elite revolucionária a um país. Isto é uma maneira conservadora dessa elite governada. Aos 10 anos, essa vai para o Porto, onde os pais viviam, mas fica interno no Colégio da Lapa. Desses tempos, essa guardará, pelo menos, uma boa recordação. É ali que ele trava a amizade com Ramalho Artigão, o amigo de toda a vida. O Ramalho tinha muita influência no meu pai, muito, rejava com ele, não queria que ele fizesse isso, ou que ele fizesse aquilo. E o meu pai tem graça, respondia-lhe sempre, pelas cartas que a gente vê, mas creio que eu pedia. Eram realmente muito amigos. O Conde de Abranhos em defesa da Sebenta tem alguns espíritos ávidos de inovação, ainda que no fundo, sinceramente afeiçoados aos princípios conservadores, sustentado que o sistema da Sebenta, como na sua jovial linguagem lhe chama a mocidade estudiosa, é antiquado. Eu considero, porém, a Sebenta como a mais admirável disciplina para os espíritos moços. O estudante, habituando-se durante cinco anos a decorar todas as noites, palavra a palavra, parágrafos que há 40 anos permanecem imutáveis, sem os criticar, sem os comentar. Ganha o hábito salutar de aceitar-se em discussão e com obediência as ideias preconcebidas, os princípios adotados, os dogmas provados, as instituições reconhecidas. Perde a funesta tendência, que tanto mal produz, de querer indagar a razão das coisas, examinar a verdade dos factos, perde, enfim, o funesto hábito de exercer o livre-exame. E não serve, senão, para ir fazer um processo científico avenerando as instituições que são a base da sociedade. O livre-exame é o princípio da revolução. Coimbra ocupa na vida e obra de Eça de Queiroz um lugar único. Com 16 anos, José Maria vem para aqui estudar direito. A universidade que o recebe é, segundo o próprio Eça, uma madrasta amarga, carrancuda e rabugenta. Trata-se de uma instituição profundamente conservadora, onde o saber vem todo condensado em sebentas que os lentes decalcam de compêndios encomendados à França. Tal era a admirável disciplina para os espíritos moços de que falava o Conde de Abranhos. E para bem-moldar os espíritos moços, o reitor Basílio de Sousa Pinto não hesitava em utilizar métodos autoritários e repressivos que, garante Eça, acabavam por ter um efeito contrário ao desejado. A universidade era, com efeito, uma grande escola de revolução e, pela experiência da sua tirania, aprendíamos a detestar todos os tiranos, a irmanar com todos os escravos. O nosso entusiasmo pela Polónia nascia de nos sentirmos oprimidos como ela por um czar de borla e capelo que se chamava Basílio. Essa era, então, a ator no teatro académico e tinha um jeito nato para representar. Era alegre, muito alegre. Conversador, muito... Fazia muitos gestos, como nós fazemos. O meu irmão António também os fazia. O meu irmão José fazia muito muito. Mas o António e eu fomos sempre muito exuberantes, digamos. Mas... E o meu pai era, muito. O mais possível. Diziam que ele que... Quando conversava, que representava. Não sei, não era presente a essas suas reis lá em casa. Este S.A. ator sentia-se mais próximo de uma outra Coimbra que ele próprio ajuda a mitificar. A Coimbra noturna, boémia e pitoresca, povoada de sonhos e de ideais. raras são as obras de essa que não falam desta cidade fantástica, da Coimbra da Ponte Velha, talvez o mais doce, poético e encantado lugar da Terra, onde os estudantes, às três e quatro da madrugada, berravam por Deus. da Coimbra das Tascas e dos Quartinhos Esconsos, onde se discutia a metafísica. da Coimbra do Penedo da Saudade, onde se vinha à noite olhar para a lua. da Coimbra romântica que cantavam versinhos muito em voga. A galopa, galopa ou fantasia, plantemos uma tenda em cada estrela. E pairando sobre esta Coimbra encantada, animando-a a via antero de Quental, essa conheceu uma noite na escadaria da Sé Nova a discursar rodeado de estudantes. Achou que estava ali um bardo dos tempos novos, despertando almas, anunciando verdades. Trinta anos depois, descreveu assim esse momento. Estrassei a capa, também me sentei num degrau, quase aos pés de antero que improvisava, a escutar num elevo, como um discípulo. E para sempre assim conservei na vida. A admiração de essa por antero era genuína, mas a diferença de personalidades era também enorme. O antero quis convencer a um moralista. O E.S. Queiroz é um moralista noutro sentido. É alguém que capta perfeitamente todos os... as hipocrasias do moralismo e da moral, tal como ela efetivamente se descrevia assim mesmo ou se praticava. é alguém de uma grande suspeita em relação a essas grandes atitudes moralistas exemplares. Antero vai liderar a grande polémica ideológica e literária da altura, a questão Coimbran. Influenciados pelas novas correntes literárias do segundo romantismo francês, Antero e os amigos defendem o culto da ideia por oposição ao culto da arte pela arte dos ultra-românticos portugueses. Essa é um espectador passivo desta polémica, mas é na Coimbra do Choupal, saturada de melancolia, que participa dos largos entusiasmos europeus. A unificação de Itália por Garibaldi, o ódio a Napoleão III e a adoração por Vítor Hugo. É também aqui que essa toma contacto com o pensamento contemporâneo ocidental e faz a sua iniciação literária. Ele é tributário de importantes correntes românticas já relativamente evoluídas se compararmos com o que tinha sido o romantismo português da primeira metade do século. Neste caso, um romantismo que vinha de Baudelaire e de Aina e até de Edgar Poe e mesmo de um certo Flaubert, quer dizer, é um jovem escritor que está aberto a correntes literárias onde a imaginação, o sonho, a fantasia, mesmo o satanismo têm uma importância muito grande. A carreira literária de Essa inicia-se em 1866 em Lisboa. Essa tem 21 anos e pela primeira vez vive com os pais e os irmãos que residem na altura em pleno coração da capital. É nesta casa do rocio que ele começa a escrever para a Gazeta de Portugal, fantasiosos folhetins cheios de metáforas e de imagens imprevistas numa prosa artística nova em Portugal. No seu quarto, sobre o Nicola, Essa cria mundos poéticos onde a natureza toda poderosa tem uma alma, onde as nuvens são divindades, as árvores contam histórias da floresta e as ondas deixam o mar para namorarem moços formosos debaixo de plátanos. Essa nunca abandonará por completo este estilo, mas a sua vida sofre uma viragem quando se torna diretor do jornal da oposição de Évora. Foi na imprensa e designadamente no distrito de Évora, era essa então um jovem escritor, que essa teoriais de alguma forma aprendeu a olhar para o real e a ser romancista. E essa capacidade para estar atento ao real, que nele e ao escrever para a imprensa era uma obrigação que lhe era ditada também pela necessidade de ganhar alguma coisa com esse trabalho, isso fez com que essa teoriais constantemente fosse retirando temas, situações, figuras da vida que observava e, de certa forma, fez com que também por outro lado, em muitos textos de imprensa, exercesse o seu talento de narrador. Mostrar a vida portuguesa tal como a observava foi o objetivo de uma outra incursão de Eça no jornalismo. O ano era o de 1871. Eça, regressar à Lisboa e do seu poes no Rocio, via passar aquilo a que chamava o mundo oficial, constitucional, burguês, proprietário, doutrinário e grave, do qual disse não queria ser cúmplice. Por isso, decidiu escrever com Ramalho Ortigão as farpas. Verdadeiro tratado sociológico do Portugal da regeneração, as farpas são uma crítica feroz ao estado social, político, económico, moral e cultural da nação. O objetivo das farpas era, mais do que pintar a sociedade tal como, enfim, a sociedade podia ser vista por várias gente, era impor uma determinada visão da sociedade, era dizer, portanto, estão a ver, aquele conselheiro, que é o grande orador, que toda a gente respeita e que vocês admiram muito pela sua saudoria e prudência, ele de facto que é um imbecil, um idiota, quer dizer, não sabe nada e a maneira de chegar aí é, portanto, através da gozação, da chalaça. Essa movia-se então no chamado Grupo do Cenáculo formado por jovens escritores que prolongaram em Lisboa o ambiente de Coimbra. O grupo reunia-se na travessa do Guardamor, hoje, Rua do Grémio Lusitano, em casa de Jaime Batalha Reis. Faziam também parte da Tertúlia Oliveira Martins, Ramalho Artigão, Guerra Junqueiro e Teófilo Braga, entre outros. A figura tutelar do grupo era, mais uma vez, Santo Antero, como lhe chamava essa. Na altura, superavam da Europa ventos de revolução. A República fora proclamada em Espanha e em França, em breve seria fundada a Comuna de Paris. Antero regressado de uma viagem à Europa e Estados Unidos aderir ao socialismo. Começou a organizar com José Fontana, a primeira internacional socialista em Portugal, e pôs essa e Batalha Reis a ler em Perredon. Tal como o Perredon, defensor de um socialismo ético e idealista, essa acredita que a revolução é um processo contínuo e inevitável, fruto de uma mudança económica e social, e que essa mudança virá com a transformação moral e cultural do homem. O artista deve contribuir para a revolução mostrando a realidade. Outras influências estéticas e literárias empurram essa para o realismo. Vá-se no interior do Esselteiro uma espécie de revolução, que eu suponho que seja a leitura do Vlaubert, da leitura do próprio Charles Baudelaire, etc., a leitura de que o real, o real o mais conhecimo, aquilo que nos cerca, etc., é tão interessante, não é mais interessante que toda a espécie de sonhos ou de imaginações que nós podemos descer sobre ele. Bom, e isso é uma revolução, não é? E isso é uma revolução. Essa de Queiroz quer fazer a revolução do realismo na literatura portuguesa. Os amigos querem alargá-la a toda a sociedade. Por isso, organizam as conferências do Casino Lisbonense, caricaturadas aqui por Bordal Pinheiro. O seu objetivo era ligar Portugal com o movimento moderno. É um Portugal que eles sentem que não têm peso realmente na Europa, não é? E é isso que lhes dói. Portugal realmente é um pequeno país e eles sofrem com esta... E sofrem também porquê? Sofrem em função da mitologia portuguesa anterior, que é ter sido uma nação que abriu os caminhos ao mundo, como nós dizemos a nossa mitologia, não é? Continuamos a dizer, não é? Não temos mesmo outra música nem outra canção e o fim da próxima é verdadeira, não é? E então eles sofreriam com essa... Já o romantismo tinha sofrido com isso, o garrete, não é? Nós não éramos... Não estávamos no tempo de camões, estávamos no tempo de anti-camões, não é? Só se podia cantar um anti-camões, não é? Porque camões... E por peias negativas e não positivas, não é? Bom, eles levam isso para o campo da história, para o campo da sociologia, para o campo da crítica política, não é? E fazem um retrato realmente arrasador do país, sobretudo na primeira fase, não é? Essa proferiu a terceira conferência. Antes do início da sexta, o governo encerrou o casino com o argumento de que os conferencistas atacavam a religião e as instituições políticas do Estado. O crime do padre Amaro, Amaro Vieira, no seminário. na cela havia uma imagem da Virgem corboada de estrelas, posada sobre a esfera, com o olhar errante pela luz imortal, calcando aos pés a serpente. Amaro voltava-se para ela como para um refúgio, rezava-lhe a salva-reinha. Mas ficando a contemplar a litografia, esquecia a santidade da Virgem. Via apenas diante de si uma linda moça loura. Amava, suspirava, espindo-se e olhava de revés lubricamente. E mesmo a sua curiosidade, ousava erguer as pregas castas da túnica azul da imagem e supor formas, redondezas, uma carne branca. Julgava, então, ver os olhos do tentador luzir na escuridão do quarto, espargia a cama de água denta. Mas não se atrevia a revelar estes delírios um confessionário ao domingo. Leiria é o palco do primeiro romance de Eça, O Crime do Padre Amaro. O escritor, então, um jovem advogado, foi o meado administrador deste concelho no ano de 1870. Veio viver para a zona antiga da cidade, numa rua estreita como uma fenda e triste como o destino de um monge. Desta casa, Eça observa uma leiria provinciana com a sua pequena burguesia, formada por pequenos proprietários e funcionários de vidas mediúcres e sórdidas, mas cheios de veleidades literárias. E quem controla este pequeno mundo provinciano é a oligarquia católica local, muito bem relacionada com o poder central em Lisboa. Este, o quadro de uma certa sociedade portuguesa, que Eça pretende retratar no crime do Padre Amaro. A Igreja é, simultaneamente, algo que ainda tem um grande peso, porque tem uma ligação direta com as populações rurais e também com a parte, enfim, da parte feminina das classes médias. Por outro lado, há um país oficial, que é o país das Secretarias de Estado, dos governos, do Parlamento, que é um país muito desenvolvido, muito, enfim, que não leva muito a sério aquelas, isto é, aquela posição liberal de que a Igreja é boa para o povo, para as mulheres, para as crianças, para manter uma certa disciplina social. Portanto, o que o Bessa de Queiroz vem dizer não é atacar o clericalismo, o que ele vem dizer é, há aqueles revolucionários, liberais, que estão a tentar manter as aparências da monarquia e da Igreja. Acabem com isso, vamos passar para uma outra fase, quer dizer, vamos mais, sejam mais ousados. Essa, ousa ir mais longe, quer mostrar o atraso do país e a influência do meio no caráter dos indivíduos. A personagem central é Amaro Vieira, um menino órfão que cresce entre as saias das criadas de uma marquesa. Torna-se, por isso, fraco e dissimulado, defeitos que se vão acentuar no seminário. Apesar da falta de vocação, Amaro faz-se padre e vai para a sedeleiria. Descobre, então, o enorme poder que tem ao seu alcance, o poder sobre as almas, sobretudo as femininas. Amaro usa esse poder para seduzir Amélia, uma bela morena de 23 anos, alta e forte, de sangue vivo. Com total submissão, Amélia entrega-se a Amaro e dele engravida, acabando por morrer de parto. A criança tem o mesmo destino depois de Amaro a entregar a uma tecedeira de anjos. Essa tem sido acusada de plágio de uma obra de Émile Zola, La Foute de La Bémorré. Só que esse livro não for ainda publicado. Há, no entanto, semelhanças entre o Padre Amaro e outra obra de Zola. Há mais afinidades entre a temática e a história de La Conquête de Plaçance, que é a conquista de uma pequena cidade por um padre. Há mais afinidades com esse romance do que com La Foute de La Bémorré, cuja ação é bem diferente da ação do Cristo do Padre Amaro. Mas diria que são afinidades suficientes para se chamar plágio? Não, isso de certeza que não. Vamos ver, plágio é uma acusação muito grave e passa por uma semelhança muito clara de textos e não apenas de temas ou de personagens ou do que quer que seja. Essa escreveu três versões do romance. A primeira saiu na Revista Ocidental e foi muito criticada. Na segunda versão, com grandes alterações, as críticas mantiveram-se. O romance era demasiado naturalista. Essa segunda versão era muito cruel do ponto de vista da forma minuciosa como o escritor descrevia certos pormenores, às vezes até chocantes e mórbidos. Dou-lhe apenas dois exemplos, que ficaram famosos e que foram depois suprimidos na terceira versão. Um deles é o facto de na segunda versão o Padre Amar cometer infanticídio. O Padre Amar mata o seu próprio filho. Numa cena, aliás, com traços muito espacionistas, se quiser, muito sombrios também. Quando, no crime de Padre Amar, segundo episódio, Amélia já à morte é amortalhada, há um daqueles funcionários que a vão amortalhar que crava um alfinete na carne de Amélia para prender o vestido. Isto é descrito, de facto, com uma minúcia que é repulsiva, ainda hoje, para nós. A obra chocou também pelo erotismo. São constantes os jogos de sedução e as transgressões, como a cena do seminário quando Amaro julga ver as carnes brancas de Maria. As críticas não demovem essa de Queiroz. O crime do Padre Amaro é apenas uma amostra do que está para vir. O desejo e o prazer, num contexto de transgressão, vão atravessar toda a sua obra. Não há nenhum domínio do reservado, do proibido, que escapa ao olhar de essa. No primo Basílio, tudo gira à volta do adultério de Luísa com o primo Basílio de Brito, que facilmente conquista esta burguesinha fútil e passiva. Mas é nos maias que essa leva a transgressão erótica ao limite. Carlos inicia uma relação com Maria Eduarda, descobre que são irmãos e pratica o incesto conscientemente. Nos maias, o incesto não é apenas um simples acontecimento da ordem de uma relação amorosa, não convencional ou proibida. é igualmente uma crítica de fundo a todo o imaginário do Ocidente que vive, cristão e judaico, que vive da repulsa, naturalmente, e que constrói toda a sua cultura em função justamente desse tabu. Não é apenas uma erótica pura, no sentido psicológico, é uma erótica que tem um conteúdo cultural profundo, é uma crítica interna naquele lugar onde mais dói ou onde menos dói. O que importa, onde se sofre ou onde, efetivamente, se joga aquilo que é essencial na relação, naquela altura, homem-mulher, na relação inter-humana, na fundadora da sociedade. E ele tocando aí, toca praticamente em tudo mais, nada mais tocaria o pé. Os maias caram-os ver pela primeira vez Maria Eduarda. Entravam no peristilo do Hotel Central e, nesse momento, um copê da companhia, chegando ao arbo-trote da Rua do Arsenal, veio estacar à porta. Um esplêndido preto, já grisalho, de casaca e calção, correu logo à portunola. De dentro, um rapaz muito magro, de barba muito negra, passou-lhe para os braços uma delicada caralinha escocesa de pelos esgadelhados, finos como seda e cor-de-prata. Depois, apiando-se, indolente e posar, ofereceu a mão a uma senhora alta, loura, com um meio véu muito apertado e muito escuro que realçava o esplendor da sua carnação e búrnia. Kraft e Carlos afastaram-se. Ela passou diante deles com um passo de deusa, maravilhosamente bem feita, deixando-o atrás de si como uma claridade, um reflexo de cabelo d'ouro e um aroma no ar. Trazia um casaco colante de veludo branco de Génova e um momento sobre as lajes do peristil brilhou o verniz das suas botinas. O rapaz ao lado, esticado num fato de xadrezinho inglês, abria negligentemente um telegrama, o preto seguia, com a caralinha nos braços, e no silêncio a voz de Kraft murmurou Trashic. O número 38 de Stoke Hill em Stoke Bishop nos arredores de Bristol conserva ainda hoje a sua traça original. Essa viveu aqui há mais de um século e foi aqui que iniciou uma nova fase da sua vida, a de homem casado e pai de família. Tinha, então, 46 anos. A noiva era Emília de Castro Pamplona, filha dos Condes de Rezende, irmã de Manuel e Luís de Rezende, amigos de Eça desde o Colégio da Lapa. Terá sido em 1884, durante uma visita à Costa Nova com a Condessa de Rezende e as filhas, que Eça começou a interessar-se por Emília. A vida amorosa do escritor até então é quase um mistério. No entanto, há algumas cartas e fotografias de mulheres desconhecidas, duas americanas, com as quais Eça terá namorado ao mesmo tempo e uma francesa de Angé indicam que ele teve aventuras, paixões e desilusões. Seis anos antes das célebres férias na Costa Nova, numa carta a Ramalho do Artigão, Eça queixara-se de sua viúves da alma. Eu precisava de uma mulher serena, inteligente, com uma certa fortuna, não muita, de caráter firme, sob um caráter meigo, que me adotasse como se adota uma criança, me obrigasse a levantar horas certas, me forçasse a ir para a cama horas cristãs e não quando os outros almoçam, que me alimentasse com simplicidade e higiene. O casamento com Emília, 12 anos mais nova, não foi desinteressado. Eça teve problemas financeiros toda a vida, gastava acima das suas posses e o casarão de Bristol é disso um exemplo. Nas participações de noivado aos amigos, o próprio Eça insinuou que fazia um casamento de conveniência e sem amor. Resta saber se estava a ser sincero. Faz participações e que a gente olha aquelas participações de casamento aos amigos íntimos e diz assim, mas eu também não gostava nada da mulher com quem vai casar. Mas tudo aquilo é uma dissimulação, tudo aquilo são figuras de estilo e não compreender isso é entender muito mal essa de querer. que também é inegável a quem ler com atenção, não é preciso talvez muita atenção, mas quem ler a correspondência dele com a Emília de Castro e imediatamente que o Eça é um pombo apaixonado do outro lado do Atlântico. Não tenho rigorosamente dúvida nenhuma em o afirmar. É mesmo possível que Maria Eduarda a principal personagem feminina dos Maias seja uma projeção de Emília. Quando casou Eça estava a escrever os Maias e Emília tal como Maria Eduarda era alta, aloirada e distinta. Esta é uma das poucas mulheres da obra de Eça que inspiram simpatia. De resto, só existem espanholas e meretrizes ou burguesinhas fúteis e passivas. Essa já foi mesmo acusada de misoginia, tal é o retrato que faz da mulher. É possível que também nesta questão tenha sofrido influências de Perroudon para quem a mulher só podia ser dona de casa ou cortesã. Mas se é certo que em Portugal esse era ainda o estatuto da mulher, a verdade é que lá fora ganhava força o movimento sufragista e Eça ignorou. É pois possível que o seu preconceito esconda um outro problema mais íntimo, mais antigo. Os psicanalistas também podem dizer alguma coisa sobre isso, não é? Como é que ele trata a mulher? Não só pela via Perroudoniana, mas enfim por outras vias. Por outros preconceitos, por outros traumas, não é verdade? Por outras conscientes ou inconscientes vinganças, não é verdade? Não quero estar agora a entrar pelo campo psicanalítico que são muito desliçantes, digamos assim, vingança porque a mãe lhe fez, ele vinga-se das suas personagens, mas já são coisas delicadas, mas que sempre merecem análise, como tudo que o Eça escreve, que é fixo, que é na biografia, merece análise e merece conotação, digamos assim. fossem quais fossem as ideias de Eça sobre a mulher e as razões que o levaram a casar, a verdade é que a sua relação com a Emília parece ter sido harmoniosa e o solteirão transformou-se num pai extremoso de quatro filhos. Criança foi os quatro filhos à volta dele, sempre, sempre, sempre. Portanto, nós éramos externos nos colégios para irmos almoçar e jantar com ele. E contávamos histórias e mostrávamos estampas do Dante, oh meu Deus, tínhamos o inferno do Dante e eles contavam dessas histórias. E depois, também, Ulisses, eu sei lá, todas essas histórias de mitologia que ele nos contava, as causadas, também, a história de Portugal, contávamos essas histórias. Nós éramos pequenos, evidentemente, mas gostávamos imenso. A família e um grupo restrito de amigos formavam um mundo dessa, um homem desconcertante, tão apagado em sociedade como exuberante na intimidade. Ele só sabia e só brilhava dentro de um círculo em que estivesse inteiramente à vontade porque era, de facto, um tímido. Mas então, é muito curioso porque parece-me ter um hotel de Arcachon que ele escreve à mulher e que diz esta frase muito engraçada. Eu, com a minha habitual timidez, ainda não consegui conviver com ninguém. Naquele simples ato de, olha, pode-me passar o sal e encetar uma conversa, digamos assim. Não, quer dizer, era, de facto, um tímido. Terá sido a timidez que impediu essa de cultivar amizades fora do seu círculo durante os 28 anos que viveu no estrangeiro como cónsul de Portugal. Foi, como sempre, a falta de dinheiro que o levou a procurar um emprego seguro no Estado. Em 1870, apresentou provas para cónsul e ficou em primeiro lugar no concurso. Dois anos depois, teve o seu primeiro posto, a capital de Cuba, Havana. Seguiram-se Newcastle e Bristol a Inglaterra e, por fim, Paris. Correspondência de Fradique Mendes A Impossibilidade da Escrita Segundo Carlos Fradique Mendes Rindo, perguntei àquele feroz e insatisfeito que prosa concebia ele ideal e miraculosa que merecesse ser escrita. E Fradique, emocionado porque estas questões de forma desmanchavam a sua serenidade, balbuciou que cria em prosa alguma coisa de cristalino, de avaludado, de ondeante, de marmório, que só por si, plasticamente, realizasse uma absoluta beleza e que, expressionalmente, como verbo, tudo pudesse traduzir desde os mais fugidios tons de luz até os mais subtis estados de alma. Enfim, exclamei. Uma prosa como não pode haver. Não, gritou Fradique, uma prosa como ainda não há. Depois a juntou, concluindo. E como ainda a não há, é uma inutilidade de escrever. Só se podem produzir formas sem beleza e dentro dessas mesmas só cabe metade do que se queria exprimir porque a outra metade não é redutível ao vego. tudo isto era talvez especioso e pueril mas revelava o sentimento que mantivera mudo aquele superior espírito possuído da sublima ambição de só produzir verdades absolutamente definitivas no meio de formas absolutamente belas. essa de Queiroz era um escritor compulsivo nos seus curtos 35 anos de vida literária produziu mais de 10 romances e novelas vários deles com duas e três versões dezenas de contos centenas de artigos milhares de cartas que são por vezes verdadeiras peças literárias era um mar do trabalho horas a fio a escrever em pé a esta secretária uma réplica fiel da que usara Almeida Garrete o processo criativo era longo e trabalhoso porque essa tinha a obsessão do estilo primeiro fazia um plano da obra só depois passava a sua execução essa escrevia de um jato emendava pouco e pontuava mal por fim meticulosamente passava a limpo introduzia inúmeras correções até dar o trabalho como pronto nas próprias provas tipográficas que também existem emendadas por essa por vezes elas checavam uma página inteira e escrevia outra à margem e colava um pedaço de papel até às provas tipográficas essa de Queiroz corrigia os seus textos e mais a não ser num caso sempre que essa de Queiroz reeditou um romance em vida em vida ele introduziu alterações substanciais nesse romance portanto mesmo já tendo sido o romance publicado ele ainda não estava definitivamente acabado isto mostra que estamos perante um escritor ao mesmo tempo com uma grande capacidade para rapidamente captar imagens situações figuras mas ao mesmo tempo um escritor que trabalha longamente até conseguir um estádio de perfeição que ele nunca acabava por atingir essa tinha consciência da impossibilidade da perfeição nunca se dava por satisfeito o meu pai de resto nunca estava satisfeito porque eu lembro-me da minha mãe lhe perguntar sobre um livro que ele estava a fazer que vinha e tinha saído portanto tinha saído devia ser a ilustre casa devia mas não posso assombrar e ele dizia ah está péssimo um horror espero que ninguém leia aqueles bandidos que eram sempre os editores já se vê coitados aqueles bandidos arrancaram mas agora não me importa já estou pensando outra coisa tal como seu quase heterónimo Fradique Mendes essa sabia que não era possível produzir verdades definitivas por meio de formas absolutamente belas mas ao contrário de Fradique essa publicou e muito ironizando sempre com as limitações da criação literária como num teatro de marionetes inventou personagens para nelas projetar os seus próprios fantasmas tal é o caso de Gonçalo da ilustre casa de Ramires como Gonçalo Mendes Ramires não tinha propriamente talento nem metia de escritor o que é que ele faz? vai ler livros de história de Portugal e crónicas antigas e vai ler sobretudo um poema de um tio que já tinha relatado aquela mesma história e ele constrói a sua história sempre dialogando com estes vários textos e procurando conseguir alguma originalidade ora bem há aqui um processo muito curioso de se quiser de autocrítica de autorreflexão extremamente hábil por parte de Tessa de Garoche que de certa forma nos lança esta mensagem a originalidade pura e dura a originalidade radical é um mito escreve-se sempre com a memória de outros textos com grande ironia e sentido de autocrítica essa faz da literatura um tema os seus romances estão povoados de escritores e poetas cheios de pequenas e grandes ambições todos são ridículos mas há uns mais ridículos do que outros Ernestinho Ludesma do Primo Basílio interpretado aqui por Ribeirinho consegue bater todos ele é o símbolo da vacuidade e futilidade dos meios literários que é uma amassada para quem ouvia desculpa é um rascunho a coisa ainda não está bem com todos os Fs e Rs Agatha é mulher isto aqui é cena com o marido ele já sabe tudo mas mata-me mata-me por piedade antes da morte que vem com esse desprezo o coração rasgado fibra a fibra juro e não me rasgaste tudo no meio coração tiveste tu piedade não retalhaste-me meu Deus eu que a julgava pura nessas horas enterro patados cena depois do chá lê-se depois do chá não vale a pena prima Luísa essa não se ocupa apenas da criação interessa-o a literatura como fenómeno cultural ele considerava que o romantismo e sobretudo o ultraromantismo tinham amolecido os caráteres e efeminado as almas o que explicava a dificuldade de governar a democracia até porque os representantes dessa democracia eram também um produto do ambiente cultural já compondo o certificado assim não se querem não queres desusar da minha espultura não querem os dias se os meus amigos os meus patrícios entenderem que eu fiz alguns serviços que têm outros meios para os comemorar lá tem a imprensa o comunicado a poesia mesmo por minha vontade que eram apenas sob o lápida lisa em letras negras o meu nome com a minha exignação de conselheiro a data do meu nascimento e a data do meu óbito e o meu cunho todavia é que escrevam por baixo em letras menores para emprego essa deixa de fora o mundo rural que ocupava grande parte da sociedade portuguesa os seus críticos apontam-lhe essa limitação de ter reduzido Portugal ao seu próprio universo pequenino e burguês trata-se pois de um microcosmos mas é ele que conduz os destinos de Portugal e que segundo essa impede o país de progredir e embora limitado no espaço o mundo dessa pode ser infinitamente percorrido e ainda hoje conserva todo o seu poder de solução na verdade são já coisas fotográficas aquela leiria pequena que é uma coisa ininteressante em si mas o que é interessante é o facto de ele achar interessante aquilo que não era interessante e nós temos um retrato dessa leiria que nunca mais se apagará que durará mais por retratos das fotografias dos álbuns aquela leiria pode ser percorrida indefinidamente é o objeto de como se fosse uma realidade virtual na qual nós podemos passar continuamente isso não existia realmente antes do essa de teros cidade e as serras Zé Fernandes descobre uma das maravilhas da civilização o Conferência ofone com curiosidade encostei o funil esta minha confiada orelha aflita a singeleza dos rumores da serra e logo uma voz muito mansa mas muito decidida aproveitando a minha curiosidade para me invadir e se apoderar do meu entendimento sussurrou capriciosamente e assim pela disposição dos cubos diabólicos eu chego a verificar os espaços hipermágicos lei com berro hoje assim há aqui um homem está aqui um homem a falar dentro de uma caixa o meu camarada habituado aos prodígios não se alvoçou é o Conferência ofone exatamente como o Teatro ofone somente aplicado às escolas e às conferências muito cómodo que diz o homem Zé Fernandes eu considerava o cofre ainda esgaziado eu sei que os diabólicos espaços mágicos toda a sorte de horrores senti dentro o sorriso superior de Jacinto ah é o Coronel d'Orchat lições de metafísica positiva sobre a quarta dimensão conjeturas uma maçada em 1888 essa é nomeado consula em Paris a capital da França esse país de inteligência que tão profundamente influenciar a sua geração no final do século XIX Paris é ainda o símbolo da modernidade ponto de partida e de chegada da cultura europeia expoente máximo da civilização e essa que tanto admirara a civilização com Cigrand começava já a olhá-la com muito ceticismo nos longos anos que vivera em Inglaterra essa impressionara-se com a surdidez e a miséria das classes pobres urbanas em contraste com o luxo cada vez maior da burguesia industrial e mercantil o desenvolvimento económico e tecnológico não era sinónimo de bem-estar e podia trazer outros perigos essa vai fazer a crítica do mundo moderno no seu último romance A Cidade e as Serras situa uma parte da ação nos cantos elíseos apresenta uma cidade ruidosa agressiva metálica com todas as máquinas da civilização os confesofones os teatrofones os telégrafos e os telefones cheios de pentainhas de botões de molas de tubos cabos e fios depois há os livros os papéis as obrigações e os compromissos porque é preciso acompanhar as novas teorias correntes doutrinas e análises enfim porque é preciso ir com os tempos quando sobretudo na Cidade e as Serras essa de Queiroz retrata o ambiente cultural de Paris do fim de século ele deixa um retrato também algo caricatural da proliferação de ideologias de correntes estéticas etc como se estivesse evidente ou como se fosse cada vez mais evidente para essa de Queiroz que era redutor um escritor ficar retido num pensamento único que condicionaria de uma forma excessiva a sua escrita literária essa não se limita a recusar os dogmas e as escolas ele defende que o homem perdeu a capacidade de rir e tornou-se mais triste com a civilização que lhe complicou a vida a alternativa é o regresso à natureza uma quinta uma quinta junto ao Douro a que essa dá o nome de Tormes é o palco escolhido para o reencontro do homem civilizado o Jacinto da cidade e as Serras com a natureza essa visitou pela primeira vez o local em 1892 a mulher acabara de herdar esta quinta que é hoje a sede da fundação essa de Queiroz a casa mais parecia um celeiro mas que importava o seu estado se a quinta era extremamente bela com a sua terra tão fértil que nem quase necessitava de adubo tal como Jacinto essa toma-se de encanto pelas águas pelas sombras e pelos verdes de Tormes com as suas árvores imensas e a sua vinha da qual se extrai um vinho ceivoso com mais alma entrando mais na alma que muito poema ou livro santo por esta altura essa Ramalho Artigão Oliveira Martins Guerra Junqueiro e outros amigos tinham formado o grupo dos vencidos da vida era mais uma tertúlia de eminentes intelectuais que se reuniam para conversar e jantar no Grémio Literário no Tavares ou no Hotel Bragança essa chamou-lhe um grupo jantante e explicou que ser vencido da vida não dependia da realidade aparenta que se chegara mas do ideal íntimo a que se aspirava com efeito o que unia este grupo de homens bem instalados na vida e aparentemente bem sucedidos nas suas carreiras era a desilusão com o ideal de civilização que tinham desejado para o país e a conclusão de que era preciso regressar ao Portugal profundo ao mesmo tempo são os criadores do primeiro discurso profundamente crítico da realidade portuguesa e uns inventores de uma outra mitologia que ainda não acabou de cumprir a sua função quer dizer que o Portugal se chamava profundo esse Portugal que eles vão reabilitar heredoricamente com as comidas de torno com as paisagens com este Portugal que não tinha sido que tinha passado em colmo mesmo diante desta revolução realmente industrial que afinal de contas eles próprios tinham verificado que não trazia só bens mas que estava a conduzir também a humanidade para confrontos numa natureza ainda mais terrífica do que aqueles que nós conhecíamos no passado e eles de algum modo intuíram um pouco isso como Nietzsche intuiu de uma outra maneira é no entanto com muita ironia que na cidade e as serras essa retrata o reencontro do homem civilizado com a natureza porque ele tinha consciência de que esse era mais um conto tal como tinha consciência do logro dos partidos e do desacerto dos grandes movimentos de massas em 1891 Portugal é confrontado com o ultimato britânico a coroa entrega à Inglaterra territórios africanos que os portugueses consideravam seus o país inteiro indigna-se em manifestações de ódio contra a Grã-Bretanha quer cortar relações declarar a guerra essa acha tudo um disparate Antero o homem dos grandes ideais funda a liga patriótica do norte e meses depois suicida-se outros intelectuais aderem ao partido republicano o ódio aos ingleses transformara-se em ódio à croa portuguesa a 31 de janeiro de 92 dá-se a primeira revolta republicana em Portugal mas essa não confia nos revolucionários essa de Queiroz nos seus romances pinta muitos daqueles republicanos e socialistas e anarquistas e propriamente o retrato que ele faz deles não é muito lisonjeiro ele tem um grande ceticismo em relação a essa gente eu creio que é alguém que quer por um lado a revolução isto é quer a mudança mas por outro lado percebe-se que o meio para chegar a essa total mudança que era a subversão só pode dar uma coisa pior porque as pessoas porque ele não tem confiança nos seus conterrâneos e daqueles republicanos que ele conhece e daqueles revolucionários e socialistas e anarquistas que ele conhece porque ele só pode dar uma coisa bastante pior o que ele acaba por ser é aquilo da maneira como ele se define no texto que ele escreveu sobre a rainha Dona Amélia esse um vaga anarquista entristecido e mais ou menos inofensivo enfim ele diz isto também para que não o tomem por um cortesão mas é um pouco o que ele é quer dizer é alguém que não acredita por assim dizer na ordem estabelecida mas por lá também não acredita nos meios para chegar a uma outra ordem o vago anarquista entristecido dedica-se a escrever vidas de santos muito peculiares são santos portugueses da idade média que levam uma vida simples e despojada em comunhão com a natureza a servir os pobres e os destituídos da terra estes santos nada têm a ver com os luxos e as honrarias da igreja católica e têm tudo em comum com Cristo e com a mensagem humanista do cristianismo essa continua a vida pacata de sempre rodeado e entretido com os amigos o seu estado de saúde degrada-se toda a vida ele fora magro e frágil com frequência queixava-se de problemas intestinais provocados talvez por uma bacilose os médicos aconselhavam-lhe as termas mas não tinha melhoras como confessava nas cartas à família a 10 de agosto de 1900 regressa das termas muito debilitado no dia 16 morre em Paris com 55 anos e uma obra imensa posso contar uma pequeníssima história que se passou comigo que eu estava doente dos olhos não podia ir ao convento como o meu pai dizia a pândiga do convento porque eu gostava muito e estudava bem e depois eu fui explorar quando ele vinha do consulado e ele disse então passaste o dia ah mas sei-me não assaste oh filha nunca digas uma palavra assim há tanta coisa que a gente se derrotia se entreten o que? olha estávamos no escritório dele e apontou-me para a janela até o dançar das folhas nunca mais me nascei a limpidez da escrita e a audácia do olhar a verdade é que ele teve a audácia de imaginar o que era então inimaginável e isso parece-me o que é a maior virtude de um poeta de um criador de alguém que não está num mundo só para fazer os outros o que é o que é Zhang? o que é que é? o que é isso? o que é que é? E te scordarmi, e te scordarmi, sento-mantarmi. E te scordarmi, e te, e te scordarmi, e te. E te scordarmi, e te.